Você vai acompanhar agora conosco uma reportagem muito especial, uma recepção que fizemos juntamente com todos os colaboradores que participaram, os jovens que fizeram um grande movimento, uma grande recepção abençoada para os jovens que vieram de outros municípios para participar do Congresso. Quem não gosta de ser bem recebido, quem não gosta de ter aquela recepção calorosa que você vai acompanhar agora como tudo isso aconteceu. Veja agora. No dia 17 a 20 de julho, a Igreja Evangelica Assembleia de Deus, a de Santana, recebeu jovens vindo de diversos municípios e localidades do estado do Amapá, para celebrar o 16º Congresso da UMADEAP, que é a União de Jovem da Assembleia de Deus no Amapá. E a equipe do Programa Impacto se fez presente para fazer uma reportagem especial sobre a recepção das caravanas. Acompanhe conosco. O líder de jovem da localidade, de Maracá, Elielto, fala das dificuldades que foi para chegar neste evento e ressalta que todo sacrifício é válido para levar os jovens para este grande evento. As nossas dificuldades para chegar até aqui foram muitas. Primeiro é porque nós viemos de Maracá, uma comunidade pequena, e para nossas inscrições já houveram várias dificuldades. Mas nós tivemos a condição de trazer 25 jovens de lá. E na nossa viagem conseguimos um transporte, deu problemas, conseguimos uma carona para chegar até aqui, mas graças a Deus já estamos aqui. E chegamos agora há pouco, mas há recepção muito boa. E nós estamos muito esperançosos para participar da IBJ, para que nós possamos aprender algo melhor concernente à obra do Senhor, para que nós possamos, no retorno, repassá-la para a Igreja do Maracá. Tudo o quanto nós aprendemos, porque foi ela que nos enviou. Vimos representar aqui a Igreja do Maracá. E as caravanas foram recebidas com muita alegria pela bandinha Pra Lá de Aleri, que recepcionou a juventude com muita alegria e louvor. A adolescente Carline, do município de Oiapoque, teve sua primeira participação em um congresso da UMADIAP, e falou das suas expectativas para o seu primeiro congresso estadual. A paz do Senhor, estou aqui para o meu primeiro congresso, sou do município de Oiapoque, no Amapá. Minhas grandes expectativas para esse congresso, para esse primeiro congresso da minha vida, é que seja maravilhoso, que Deus venha se revelar a todos nós, pois somos uma caravana bem grande. Estamos aqui para sentir o poder de Deus em nossas vidas, pois Ele é todo poderoso. Estamos aqui somente para exaltar, glorificar, por isso viemos de tão longe para cá. A jovem Brenda Larissa, que também é do município de Oiapoque, fala da sua participação em mais um congresso da UMADIAP. Olá, meu nome é Brenda Larissa, eu sou do município de Oiapoque, da Igreja Assembleia de Deus em Meadap, no município de Oiapoque, localizada a 600 quilômetros, mais ou menos, daqui do município de Santana. Esse é o segundo congresso que eu estou participando, o primeiro foi em 2016. A nossa caravana é mais ou menos uma quantidade de 57 jovens e o que nós esperamos é o que foi do primeiro congresso, muita unção, renovação dos jovens, porque o que é lindo de vermos as jovens sendo batizadas no Espírito Santo e nós esperamos muito mais disso. É algo sobrenatural, algo muito bom que nós possamos levar daqui do município para o nosso e apresentarmos novas oportunidades, de levarmos mais experiência desse congresso e eu agradeço a oportunidade de estar aqui representando o meu município e a minha caravana. E essa foi a reportagem sobre a recepção das caravanas, que vieram adorar a Deus nos quatro dias de congresso da UMADIAP. No total foram recebidas 70 caravanas que vieram de diversos municípios e localidades, caravanas que enfrentaram dificuldades para chegar até esse congresso, uns vindos de ônibus e outros de barco. Não havia horário para chegar, uns de madrugada e outros durante o dia, mas com eles traziam uma certeza, a de buscar a presença de Deus e serem renovados e ter esses dias como um dos dias mais felizes de suas vidas. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Tenha uma ótima noite na paz do Senhor.